Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa, muito bom dia pra você, obrigado pela sua companhia. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui na tela da TV, que o Mineiro vê, tá no ar mais uma edição do nosso programa. E a partir de agora, eu, o Fernando Jônio, vou junto com você até às 11h30, levando, claro, tudo que é destaque no nosso esporte regional. Zona da Mata Campos, vergonha, pra você que tem casa, tá no trabalho, onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado, claro, peço licença pra entrar aí, né, através da sua televisão, na sua casa ou no seu trabalho, levando tudo que é destaque aqui no nosso esporte. Bom, pra adiantar, olha só, no Arena Alterosa de hoje você vai ver, ontem nós tivemos os jogos, né, Copa do Brasil, Sul-Americana, todos os gols que movimentaram aí a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, as duas competições você vai ver aqui no Arena Alterosa. JF Vôlei, claro, já tá se preparando e aí você vai conhecer, saber um pouco mais dos detalhes pro início do Campeonato Mineiro. A Federação já divulgou as datas dos jogos, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, e também você vai ver a preparação do Tupi pra enfrentar o Joinville no sábado. Então fica cinco jogos sem perder na Série C do Brasileirão. E aí, pra você que tá aí acompanhando a nossa programação, quer participar com a gente, mandar a sua pergunta, deixar claro também a sua opinião, WhatsApp do Arena Alterosa, 98410-9434, você participa com a gente ao vivo, em tempo real, e aí sim a gente lê a sua participação. Bom, no programa de hoje, tô tendo o prazer de receber aqui no Arena Alterosa, a gente falou do JF Vôlei, tô recebendo aqui o diretor do JF Vôlei, Maurício Barra. Maurício, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui. É sempre um prazer estar aqui. E do outro lado, nosso parceiro que veio a caráter, Luiz Marmedes. Muito obrigado, mais uma vez, bom dia. Que satisfação mais uma vez, Maurício. Mais uma vez. Você me contou a história dessa camisa que vocês viram de presente, vou pedir pra você contar agora. Eu amo essa camisa, porque fazendo alusão aí, a palavra que todo mundo fala, né, tem que vestir a camisa do time. Realmente, sou um admirador do seu trabalho, da equipe, acompanho verdadeiramente. E numa das coletivas de imprensa, eu tinha comentado com ele, pô cara, sou doido com a camisa do Vôlei, na época 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 Vôlei. Pô, quero uma camisa, cara, quero uma camisa. Aí no meio da coletiva, ah, então vou lá, vou te dar a camisa então. Mas você tem que vestir. É difícil vestir? É um gordinho, né? Só que os rapazes são tudo grandes, tudo grandão. Aí eles colocam no full screen, né? Se abaixa o tamanho, aumenta a largura. Tá bem vestido. Muito bem vestido. Camisa número 11. Ô Maurício, pra gente começar a nossa conversa aqui no Arena Alterosa, a gente vem, por exemplo, do JF Vôlei, de uma Superliga melhor da história da equipe até hoje. A classificação para os playoffs, a eliminação para o vice-campeão, né? O Tabatec perdeu para o Sada Cruzeiro. E aí dá todo mundo na expectativa agora para a próxima temporada, vem aí o Campeonato Mineiro. Como que tá? O que dá para adiantar, né? Da montagem do time até o momento? Realmente a temporada passada foi muito especial dentro de quadra, com resultados superiores na Superliga. Esse sétimo lugar aí nos orgulha muito. Foi muito acima do que a gente projetava, não do que a gente sempre espera, o melhor, mas o que a gente projetava. Eu acho que houve um encaixe muito importante aí das peças, a comissão técnica, a direção dos jogadores. No entanto, a gente teve um período também muito difícil fora de quadra e conseguimos não transportar isso para dentro de quadra, né? Então esse ano a gente vem um pouco com o pé ainda mais firme no chão. Começamos a treinar semana que vem, ainda vamos definir exatamente a data aí. E o Campeonato Mineiro é uma parte preparatória. Alguns torcedores já têm me perguntado o porquê de a gente estar jogando quatro jogos fora de casa e a princípio dois contra o Minas e o Guilherme de casa, por um simples motivo. Quando o time estava em junho, né? Que aconteceu, digamos assim, o arbitral, né? Usando a linguagem do futebol, do voleibol, a gente não tinha certeza se conseguiria jogar temporada. Como a gente decidiu agora nesses últimos dias aí que a gente teria condições mínimas, um pouco abaixo do mínimo, mas assim, que a gente vai colocar o time em quadra e arriscar mais uma vez, naquele momento os nossos recursos eram muito pequenos e a gente definiu, aceitou a proposta tanto do Sada quanto do Montes Claros, que a gente fosse jogar as duas partidas apenas com o custo do transporte, né? O preço de hospedagem e alimentação, que é muito caro, eles vão marcar para que levem o jogo lá para a cidade deles. Legal. O Luiz Marmetti, a gente estava vendo algumas imagens aí, passou o técnico Henrique Portado, né? Ele que fica para essa temporada. Renovação importante, né? É de admirar essa parceria do Sada Cruzeiro, né? Com a equipe de vôlei da UFJF, porque certamente a troca de experiência, Maurício, a técnica, você viu esse técnico, por exemplo, apesar de muito jovem, tem muita bagagem, né? Os meninos são muito bons e acredito aí que tenha tudo essa classificação histórica para a UFJF. Sem dúvida nenhuma, vai trazer também grandes resultados, até de visibilidade, para a equipe ficar mais conhecida. Eu chamo a galera para participar, juntar mesmo. A gente é ponto a ponto, é sofrido. A gente sabe que dentro de quadra, além dos problemas dentro de quadra, a gente às vezes tem que enfrentar um Lucarelli, um Wallace, né? Pô, é difícil. São caras muito bons. Mas a gente não tem deixado a desejar, né, Maurício? Isso que é o mais importante. Não, de maneira alguma. Agora, esses obstáculos aí da quadra não nos assustam mais. A gente já prepara para o sétimo ano, já conhece os jogadores com a palma da mão, sabe até onde consegue chegar. A prova disso foi a campanha da temporada passada. É, inclusive na última partida ganhando de Taubaté. Na última partida da fase classificatória ganhando de Taubaté. Então, é um voleibol, é um esporte de um nível altíssimo, né? Que a gente não viu por tanto tempo aí na cidade. Então, acho que agora as pessoas estão entendendo melhor o que é a Superliga, quais são as limitações que a gente tem. Mas a gente tem trabalhado muito bem o projeto aí para poder caminhar há longos anos, né? A gente tem que ter isso na mente. Vamos fazer com o pé no chão, mas por longos anos. Esse é o grande objetivo que nós temos. E estamos trabalhando aí com categorias de base e projetos aí para que a gente cada vez mais possa crescer. Tá certo. Então, antes de a gente continuar a conversar sobre o JF Vôlei e mostrar daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês a tabela do Campeonato Mineiro. O Maurício já adiantou aqui algumas sequências dos jogos do JF Vôlei, mas já já vou mostrar a data também e onde serão esses jogos do Mineiro. Só que antes, vamos agora para a rodada da Copa do Brasil de ontem à noite, começando por Santos e Flamengo. Um jogão na Vila Belmiro. E aí o Flamengo foi derrotado, né? O Santos venceu pelo placar de 4x2, só que devido ao primeiro resultado, o Flamengo passou. Com a confiança de quem não perdia via sete jogos, o Santos entrou em campo na Vila Belmiro para tentar o improvável, vencer o Flamengo por três gols de diferença e avançar para a semifinal. Zé Ricardo, técnico do Flamengo, manteve a formação ofensiva, mesmo com a vantagem conseguida no primeiro jogo. E deu certo. Em um rápido contra-ataque, Diego furou a defesa com esse belo passe. Berril recebeu e teve tranquilidade para tocar na saída de Vanderlei. 1 a 0. Mas o Santos seguia tentando, até que Bruno Henrique cortou para a direita e acertou um chutaço na gaveta. 1 a 1. O time Santista foi para o intervalo, precisando recuperar o placar e tentar parar um ídolo antigo. E o segundo tempo começou como o primeiro. Passe de Diego e gol do Flamengo. Desta vez foi Guerreiro quem balançou as redes. Mesmo assim, o Santos não se abateu e virou o jogo. Com um copete de cabeça e neste chute de primeira de Vitor Ferraz. Já nos acréscimos, copete marcou de cabeça o quarto gol do Santos. Mas era tarde. A vaga nas semifinais da Copa do Brasil ficou com o Flamengo. Olha, eu gosto de ver o Flamengo jogando e o Santos também. Então, são jogadores de muita técnica. Se tirar a bola do Flamengo é muito difícil. E agora fazer quatro gols do Flamengo é mais ainda. Está aqui o Maurício Barata, feliz da vida. Flamenguista, o Flamengo classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Só que agora o Flamengo enfrenta o Botafogo, Luiz Marmentos. Quem para o Botafogo? O Botafogo vem com tudo, rapaz. Belíssima a campanha do Botafogo. Seu Atlético contra por 3x0, já a gente vai ver os gols. Apesar dos gols do Flamengo, não puxando o sardinha para o meu time, falando, porque o pessoal fala que o Vascaíno não gosta do Flamenguista. Não é isso. Mas eu acho difícil. O Flamengo está meio nervoso em campo. Apesar de fazer muitos gols, é um time que não tem muito aquela... Dentro de campo, é muito instável, né? Apesar de ter um elenco espetacular. Uma partida faz muito bem, a outra deixa muito a desejar. Não sei. Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Está aqui, eu estou recebendo uma pergunta aqui. Vou voltar rapidinho para o vôlei. Já é uma notícia triste, né? Do que a gente vai dar para o torcedor do Flamengo. Só que é o seguinte. O Maurício já adiantou aqui um pouco da montagem da equipe. O Ronaldo Welson está no bairro Jardim Natal. Falando o seguinte. Pergunta para o Maurício como está sendo essa nova construção da equipe. Falando em termos de elenco, né? De jogadores. O JTF Vôlei, a gente conversou aqui um pouquinho fora. Uma boa campanha. Projeta também atletas, comissão. Enfim, o Renan, né? Que foi um dos destaques do JTF Vôlei na temporada passada. Fechou com o Sesc, né? Hoje está na seleção brasileira. Exatamente. Os meninos, o restante dos meninos, a maioria se manteve. Como está essa parceria com o Sábio Cruzeiro? É, o Renan foi para o Sesc, o Rodrigo para o time do Corinthians, recém criado o time do Corinthians, que fez uma união com o São Bernardo. O Ricardo foi jogar na Itália. O Romulo voltou para o Cruzeiro, que é normal, a gente tem que dar. Então a gente vai ter uma base aí dos meninos que estavam aqui no passado. Bons jogadores, como o Luiz Mar acrescentou. E agora o grande nosso detalhe é tentar conseguir mais recursos para contratar pontualmente. Esse é o grande desafio. A gente optou por não contratar agora. A Superliga começa em outubro, para realmente não correr nenhum tipo de risco que a gente teve em alguns imprevisos no ano passado, que nos custaram um prejuízo considerável. Então, respondendo aí, o Ronaldo é acreditar muito no perfil do time, que é um perfil jovem. Nosso time é isso. Nosso time, eu acho que vai ser isso por muitos anos. Uma equipe jovem, uma equipe reveladora de atletas, de revelação e reconstrução. Igual o caso do Renan, que estava aí esquecido para a seleção brasileira. E eu lembro até hoje as minhas palavras com ele quando a gente foi fechar a contratação dele. Renan, pode vir, cara. Você precisa carregar um time do nosso porte nas costas para voltar para a seleção. E ele carregou e foi aí convocado novamente. Vai ter uma briga muito grande no ciclo olímpico junto com o Alassie e com o Evandro. Então a posição dele é uma posição difícil. Mas ele está aí. Mas o Fernando, falei que interessante. É remar contra a Maré. No futebol é o contrário. A gente quer uma estrela para entrar na equipe para resolver o problema da equipe. O seu trabalho não tem sido fortalecer a base, fortalecer os que você tem, os meninos. E tem feito uma boa equipe, né? Que isso é o mais interessante. E bom que com a chegada do Campeonato Médio também dá para sentir um pouco como a equipe vai se comportar. É, ano passado foi importantíssimo isso. Muito bem. Vamos voltar. Falei do Flamengo, né? Do Maurício Barra, que venceu ontem o Santos. Ou melhor, perdeu para o Santos, mas passou. E agora vai enfrentar o Botafogo. A notícia triste, né? Você já deve ter acompanhado um pouquinho no decorrer da semana. Foi sobre o Ederson, jogador do Flamengo. Que por meio de um exame antidoping, saiu o resultado de que ele estaria com... Ou melhor, está com um tumor na região dos testículos. E aí é o seguinte, né? Todo jogador de futebol faz o exame antidoping ao sorteio ali, após a partida. E o Ederson não tinha tomado nenhum tipo de medicamento, nada. E o exame apontou, né? Que ele estaria dopado. Só que é uma substância produzida pelo próprio corpo. E aí que os médicos do Flamengo conseguiram descobrir essa triste notícia. Só que o Ederson falou em uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Nesses momentos, assim, é até difícil, né? Você ter palavras. É uma notícia que me impactou muito, claro. Porém, agora, sabendo de tudo, né? Exatamente como o doutor explicou. Eu, claro, estou triste por essa notícia inevitável. Porém, também estou muito tranquilo. Estou muito ciente, né? Do que... Dos dias que virão pela frente. Sei que vai ser só mais uma batalha em minha vida. Já venci algumas. Então, estou com um pensamento muito positivo. Com muita força. Claro, está todo mundo aí junto com o Ederson. Várias campanhas aí nas redes sociais. O Bruno lembrou aqui que há outros casos, né? Como o do Ederson, jogadores. O Magrão, né? Jogou muito tempo no Palmeiras. O basquete, a gente tem o exemplo do Nenê. Do próprio Brian também. Passaram pela mesma situação aí do Ederson. E conseguiram passar bem por isso. Boa sorte para o Ederson. O goleiro da Bahia também, o Douglas, passou pela mesma situação. A gente continua aí na torcida. Nessa hora não tem rivalidade, né? Não tem briga entre torcida, não tem discussão, não tem nada. Todo mundo junto. Deixa eu mandar uns abraços aqui para a turma que está participando com a gente. O Marcelo em Leopoldina está deixando um abraço para o Maurício Bara, também para o Luiz Marmentes. Estou aqui ligado no Arena Alterosa. Deixa eu ver aqui no bairro São Mateus quem participa com a gente. O Daniel também está ligadinho acompanhando o Arena. O Lucas está pedindo para mandar uma lona só lá para Santa Rita de Jacutinho. Um abraço para todo mundo aí. E já, já, a gente vai ver os gols do Botafogo. Tá bom, Lucas? Obrigado pela sua companhia. Só que antes, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram em mais um jogão de bola. Primeiro jogo 3x3. Na volta 1x1, o Cruzeiro passou. Já o Palmeiras saiu na frente do Cruzeiro, fora de casa. Queno chutou e contou com um desvio na zaga para marcar. Mas o time mineiro empatou com o Diogo Barbosa. O placar final, de 1x1, deu a vaga nas semifinais ao Cruzeiro, pelo número de gols marcados fora de casa. Bom, então o Cruzeiro passou. A gente está dependendo só do resultado. Tem Grêmio e Atlético Paranaense, né? Que jogam hoje, primeiro jogo, o Grêmio goleou. Fez quatro gols, então é difícil o Grêmio perder essa vaga aí na semifinal. Uma pausa rapidinho no Arena e já já a gente retorna. Falando mais sobre o JF Vôlei. Para você que está acompanhando o Tupi na Série C do Brasileirão, o Galo está cinco jogos sem perder. A gente vai acompanhar o que o Ailton está preparando para a partida contra o João Henrique. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Olha só, a gente está devendo os gols de Botafogo e Atlético Mineiro, né? Pela Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1x0. E na volta, o Botafogo deu o troco. Colocou logo 3x0 na conta do Atlético e classificou. E aí vai ter clássico, né? Na semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Os cariocas precisavam vencer por dois gols de diferença. E fizeram logo 3x0 com Joel Carli, Roger de cabeça e Gilson no contra-ataque já no fim do jogo. Final, Botafogo 3x0, Atlético Mineiro 0x0. Bom, e aí eu dei uma notícia triste, né? Em relação ao para o torcedor do Flamengo e ao time do Flamengo também. E tem outra notícia triste para o torcedor do Botafogo, né? Que tem certeza que muitos se lembram aí do ex-boleiro Max, né? Defendeu o fogão entre 2002 e 2008. E o Max teve ontem, né? A morte cerebral confirmada aos 42 anos de idade, né? Ele sofreu um acidente depois de uma tentativa de assalto. Mais ou menos um mês. Claro que ainda não está confirmada, né? Pelo diagnóstico, essa ligação entre o acidente e a morte cerebral do ex-jogador do Botafogo. Mais uma notícia triste, né? O torcedor do Botafogo tem boas lembranças do Max. A gente, claro, deixa aí o nosso abraço, claro, a todos os familiares do ex-boleiro do Botafogo. Tem outras passagens também pelos clubes carioca. Inclusive, o Max teve aqui, né? Pertinho da gente, em Varginha, atuando pelo BOA. Continuando aqui com a Arena Alterosa, voltando a falar do JF Vôlei. Ô Maurício, a gente conversava aqui antes do programa Entrando no Ar, falava de algumas das dificuldades, né? Que praticamente, a gente vê aí a exemplo, eu esqueci agora o nome da equipe, o Ricardinho, né? Seleção Brasileira. Maringá. Maringá. Sofreu também após cair, enfim. Aí até na entrevista ele falava, né? Que não sabia se permanecia, se continuava, se entraria na Superliga no próximo ano. E aí, todo ano, acredito que a maioria dos clubes, né? Tirando, claro, as potências aí. Por exemplo, a gente pode falar hoje do Sábio Cruzeiro, né? Que tem uma parceria forte e dificilmente começa uma temporada meio que na dúvida, né? De fechamento de elenco, enfim. Patrocinador, né? Parceiros. Fechar, por exemplo, nessa ajuda com hospedagem, talvez é o maior desafio hoje de uma equipe de vôlei na Superliga. Eu acho que o grande desafio nosso e pelo conhecimento que eu tenho da boa parte das equipes aí no Brasil, a gente tá se unindo, existe hoje uma associação de clubes de vôleibol, que tá tentando aí prospectar recursos de diferentes formas pra que as equipes tenham essa independência. É o que, de uma certa forma, o futebol conseguiu. Por mais dificuldade financeira, uma equipe, por exemplo, vai jogar o Campeonato Mineiro, tem equipes que só jogam o Campeonato Mineiro, porque sabem que tem uma verba pra fazer aquele campeonato. Isso não existe no vôlei, quer dizer, uma verba mínima. Você já sabe que com aquilo ali eu consigo tocar. Então, isso é um fator e nós também estamos tentando, esperamos aí lançar nos próximos meses, alguma situação que mude um pouco essa questão aí somente da captação direta. A gente, por exemplo, tá se arriscando a jogar com menos das 50% do valor que a gente considerava o mínimo. Mas nós vamos pra quadra. Se não fosse a parceria do Sada Cruzeiro, eu tenho certeza que eu diria que a gente não jogaria. Seria totalmente inviável. A parceria tá nos dando uma, além dos aspectos, o Luiz Mar falou, técnico, de troca de experiências. Mas na parte pragmática, a gente não jogaria, não tem condições de jogar. Esperamos que a partir do ano que vem, a gente tenha uma outra independência. Ela tem que chegar o quanto antes. Há possibilidades, estamos aprovando situações aí diferentes, mas que tem que acontecer em primeiro pra evitar justamente... O ideal seria em janeiro de 2018, a gente já saiba que a temporada 18-19, quer dizer, a próxima... Dá até um espelho mais ou menos montado. Já sabe como acontecer. É o que os grandes clubes fazem. O mercado... Então todo ano você fica com essa dúvida. E vou dizer, esse ano, nós, Canoas, Bento, Maringá, Montes Claros, por um determinado momento, quer dizer, das 12 equipes que jogaram, 5 terem algum tipo de dúvida em relação à participação. Campinas perdeu aí, mas Campinas se virou bem, mas é quase 50%, é muita coisa. Maurício, só pra aproveitar, porque fica difícil às vezes pra você falar isso. O sócio torcedor também ajudaria muito nisso, né? Ajudaria. A gente teve um modelo que não funcionou, a gente tá justamente remodelando essa situação pra realmente poder dar o melhor retorno possível pro torcedor e pras empresas que vão se envolver. E é isso que a gente espera já em agosto, apresentar e ganhar corpo nesse ano aí pra poder capitalizar as situações também. Porque o Juiz Forando é apaixonado pela equipe, você vê que sempre comparece, tá sempre junto. Se tiver uma forma de participar também desta maneira, seria também interessante pro torcedor, né? E hoje, lembrando, né? Daqui a pouquinho, vou até deixar o Maurício dar o recado. Tem uma coletiva, né? Logo mais do JF Vôlei. Vou deixar o Maurício fazer o convite pra turma até mesmo saber mais detalhes. Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando do JF Vôlei. Vou pedir pro Bruno colocar aqui pra mim a tabela do Campeonato Unido pra gente dar uma olhadinha nos jogos. Olha só, o JF Vôlei estreia no dia 8, né? 8 de setembro, vai jogar contra o Cruzeiro. Aí dois jogos na sequência, 8 e 9 contra o Sado Cruzeiro lá em Contagem. E depois, no dia 14, nos dias 14 e 16, contra o Montes Claros. As duas partidas fora em Montes Claros. E aí sim, os dois últimos jogos, né? 26 e 27, em Juiz de Fora. JF Vôlei e o Minas, 26 e 27, os dois últimos jogos do JF Vôlei aqui em Juiz de Fora. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu prometi pra vocês uma reportagem sobre a preparação do Tupi, né? Que vai enfrentar o João Evilde no sábado, às 4 da tarde, aqui em Juiz de Fora. E aí tem gente voltando, né? Que estreou bem, marcando dois gols pelo Tupi. E o Ailton Ferraz vai ter que mudar novamente o esquema tático. O Lucas Girardi esteve acompanhando o treino ontem e conta pra gente os detalhes. Ailton Ferraz iniciou o treino dessa quarta-feira com um trabalho tático. E depois, realizou um coletivo. O volante Leandro Brasília volta de lesão e treinou entre os titulares. Eu tô muito feliz de poder ajudar, né? A gente sabe que nós estamos num momento muito bom. Vamos jogar dentro de casa, sabemos que vamos pegar um adversário muito difícil, qualificado. A gente sabe dos jogadores que tem lá. Mas a gente tem que fazer o dever de casa, a gente precisa dessa vitória pra se manter no G4. O volante entrou no lugar de Patrick, suspenso. Com a mudança, o Tupi voltou pra formação com dois zagueiros. Os atletas destacam o bom momento do grupo. É um clima maravilhoso, né? É o que faz a nossa equipe forte, é essa alegria. A gente treina, a gente cobra um do outro. Quando faz gol, todo mundo vibra, mesmo sendo no treino. Essa alegria que a gente tenta levar pro jogo, essa união que tá fazendo a gente sobressair sobre os nossos adversários. Claro que possa ser que uma hora as coisas não vão dar certo, mas todos nós estamos cientes que vamos dar o nosso melhor pra esse dia não chegar. E quanto antes, a gente fazer logo os gols, que a gente tem criado bastante chances pra gente não ficar sofrendo. O Carijó está a cinco jogos sem perder. A última derrota foi contra o Mojimirim, fora de casa. Nesta rodada, o Tupi pode assumir a liderança do grupo. Cada treino, a gente vem se consolidando mais ali, a equipe vem entrosando mais. Isso é legal e com vitória fica mais fácil de se trabalhar, o ambiente fica mais alegre. O placar já está preparado para o confronto. Nesta CLC, só uma vez o visitante ficou na frente do Carijó, dentro de casa. Convidar a torcida pra comparecer, ele é importantíssimo nessa sequência nossa, pra ajudar a gente nessa competição. Ele é o 12º jogador nosso, não é ali para arquibancada ver o pessoal gritando ali, dá um incentivo a mais pra gente correr. É importantíssimo pro torcedor comparecer pra nos ajudar. Tá aí o convite do Diego Luiz, convidando o torcedor do Tupi pra comparecer no municipal a partir das 4 da tarde, 13 e meia. O portão já vai estar aberto aí pra você que quer torcer pelo Tupi, sábado contra o João Evílio. Tupi é o atual vice-líder do grupo B da Série C com 17 pontos. Bom, o nosso tempo tá terminando, só que pra fechar, jornalista é aquela história, mas você tava conversando aí com o Maurício Barra sobre jornalista, enfim. Hoje tem coletiva, né, o Maurício? Deixa eu só. A partir de que horas você vai ter coletiva? Ficou à vontade de divulgar o endereço. É, 15 horas no SESI, né, no Clube do Trabalhador da Vinda Brasil, ali logo depois do Muro com o Esporte Clube do Rio de Janeiro. Aqui no centro mesmo da cidade. E aí tá aqui a contratação de um atleta, pra adiantar pra gente quem que é esse atleta? É, eu não posso negar quando o jornalista esmiúça, né? Não, já tava bem avançado as conversas e o Felipe Hernandes, que é um levantador, já esteve com a gente na temporada 14 e 15, um garoto novo também, que ia renovar com a gente, mas devido a esse atraso, ano passado ele teve que fechar com o Canoas. Retorna, um menino com muita identificação e por enquanto é essa a contratação. Então a gente espera tentar ter mais recursos pra poder trazer mais jogadores. Tá certo. Maurício, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Porta da emissora tá aberta pra gente tá junto aí nessa nova temporada do JTF Vôlei. Muito obrigado, todo apoio de sempre. Luiz Marmentes, obrigado mais uma vez pela sua parceria e pela vontade pra eu mandar os seus beijos e abraços que eu sei que você tem. Valeu. Maurício, parabéns. Obrigado. Vamos junto, parabéns mais uma vez pra sua equipe. Turma do One Two tá te esperando. O One Two, mandar um alô pro One Two, pessoal de Ipiranga, pessoal lá do São Benedito, Luiz Catitu, sempre ligado. O Claudio também sempre ligado aí na Alterosa. Mandar um abraço pra Camila e pro Fagner. Meus irmãos, o coração amo vocês demais. Parabéns a todos aí. Valeu muito. Olha a audiência, ô Fernando, só aumentando. Cada dia, cara. Então aqui me lembrando, ó, William Neles. Pede o Maurício pra mandar um abraço pra torcida do JF Fanáticos. Tá todo mundo ligado. Exatamente. Nossa torcida organizada, primeira torcida organizada na nossa história aí. Então, aquele abraço fiel, né? Vocês aí que estiveram com a gente aí, em momentos mais difíceis e, infelizmente, nos momentos muito alegres aí da temporada passada. Um abração pra Solange. Abração Solange, os filhos da Solange. Lá do Grajaú. Valeu, Solange. Abraço a todo mundo que tá ligado na Arena Alterosa. A gente termina só deixando um lembrete aqui, ó. O Clube de Bocha, né? Casa de Itália, vai disputar o Campeonato Mineiro de Tribo. E começa amanhã, dia 28. Boa sorte pra todos aí. E a gente espera voltar com boas notícias da competição. Nosso próximo encontro é na segunda, a partir das 11 da manhã. Uma boa quinta-feira pra você. Tchau, tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102 mil. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.